Hoje eu sinto, assim, uma saudade muito grande. Tem momentos que é muito forte para mim, sabe? A lembrança muito, muito presente daqueles momentos que chegava perto de mim, que dizia sua benção mãe, botava as mãos para trás, pedia aquele beijinho. E cada coisa que acontece é mais uma emoção. E eu sinto ele muito presente na minha vida, assim, durante o dia. Em tudo que eu faço, eu me lembro de Chico. E quero me lembrar da presença de Deus também na vida dele, entendeu? Que ninguém sabe do outro lado da vida como é. Eu creio, quero acreditar sempre e tenho fé que ele esteja bem, sem precisar de nada daqui, porque eu acho que se tem fé, não é aqui, no mundo mesmo. Portanto, eu prefiro, junto com a minha dor, com a minha saudade, me abrir e dizer mesmo que é bom, é maravilhoso, entendeu? Ele ainda continua sendo um sucesso e eu sou feliz por isso. E agradeço a Deus por a eternidade do filho que ele me deu. E peço forças para suportar essa saudade até o dia da minha ida também, né? Não sei se vai ter encontro. O pessoal diz, fulano, foi para lá, ou ele se encontrar com você, eu não sei. Acho que ninguém sabe.